Vamos ver como conseguimos algo como essa se faz nos xingamos e não a flauta tem nos xingamos de xingar Então por isso Olha só O esse que conseguimos dar, ele se gastou 50 anos e mais na flauta tem E tem que ter a tarde e ir para a cachoeira Com, o que vamos fazer então se essa flauta tem Famílias de dinossauros na flauta negue e o psessicoso E morangos na neve Ei vocês estão falando sério? Atenção O que ele vai falar? Nossa que isso é coisa estranha hein Então vamos soltar para apagar os xing Uau Olha só quantos Vocês estão se chegando a todas as coisas em uma família de notícias E o que você está fazendo? Você vai fazer cocô não vai? Também O que ele está fazendo? Sem dúvida Você está fazendo ou não? Eu não sei não A gente tem coisa que eu consigo ir a sessão É ela Ela pode contar isso Nossa Que a cara é essa? Eu não consigo ir a sessão Eu faço ideia Aaaaaaah Não se preocupe garoto Você está em ótimas mãos Viu? Seu pai e seu tio Roy tem tudo sob controle É Cuidado embaixo Cuidado Eu não consigo ir ao caixa É uma coisa que eu vou usar nas sete Vou usar nas sete horas depois Vamos lá Sete horas depois E aí E aí Tchau